O Hospital da Criança de Rio Preto completou um ano de funcionamento. A instituição é referência para mais de 100 cidades do Noroeste Paulista. A sala de brinquedos mostra que a estrutura foi criada pensando nos pequenos. E eles ficam à vontade. Vitória, de um ano e oito meses, está se distraindo enquanto faz o tratamento no Hospital da Criança de São José do Rio Preto, Noroeste Paulista. A mãe dela está satisfeita com o atendimento. Tudo certinho, horário, comida, alimentação, remédio, direitinho, sem nenhum problema. O hospital também foi criado para atender gestantes. Lucinéia teve a pequena Gabriele há oito meses. Desde então, a criança permanece internada. Ela vai passar por uma cirurgia e precisa ganhar peso. A mãe fica o tempo todo com a filha na unidade. Atendimento bom. As enfermeiras são atenciosas, cuidam bem. Os médicos também. E não tenho o que reclamar. Os atendimentos estão sendo oferecidos há um ano para pacientes do Sistema Único de Saúde e particulares. A estrutura oferece desde exames até cirurgias de alta complexidade. Nos últimos 12 meses, foram mais de 9 mil internações, mais de 3 mil partos e mais de 2 mil cirurgias. O hospital é referência para mais de 100 cidades do Noroeste Paulista. Pois nós precisamos melhorar a complexidade desses serviços que estão sendo gradativamente melhorados pela necessidade de sermos um hospital de referência nessas áreas, tanto em pediatria como nessa área de obstetrícia. Rio Preto realmente se destaca bastante quando o assunto é a saúde. Afinal, tem muitos hospitais de referência e muitos também estudiosos, muitos pesquisadores da área da saúde que também estão ali na cidade.